Música 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 E está, está voltando uma coisinha E é você, amor Tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais E eles hoje eu não tenho paz E está, está voltando uma coisinha E é você, amor Tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Se eles hoje eu não tenho mais Eu vou para mim E eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais Ah, esse amor Me está fazendo Na volta do meu mundo Eu vou me perguntar Está, está faltando uma coisa em mim E é você amor Tenho certeza Nossos momentos foram algo mais Se eles hoje eu não tenho mais Eu não tenho mais Eu não tenho mais Pois o passo parte Onde o palmo Em seu lugar E o lado da praça E essas coisas estão A decisão De levantar O palmo Onde o palmo O palmo E o palmo E o palmo Juntinhos Está faltando uma coisa em mim E é você amor Tenho certeza Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Sem eles hoje eu não tenho paz Faz palmas galera!